Consegue empurrar o Ratinho que volta, fazendo um grande pau de violento ali o Ratinho E o Ederson ali tentando afastar ele com pedaladas Quase conseguiu levantar o Ederson, mas o Ratinho foi mais rápido e saiu dessa posição O Ratinho continua ali numa posição de domínio Continua amassando ali o Ratinho e o Ederson Agora pegou uma boa posição, tá batendo, batendo, batendo O juiz vai parar a luta, o Ratinho tá medendo a mão e fim de luta O Ratinho sai campeão, vinha o grande pau e a torcida vai à loucura E a torcida vai à loucura